Procurando jogos para consoles e PC, indico aí a Alien Gamer, loja especializada em jogos digitais com excelentes preços e na utilização do código GUERRAS5, você ainda vai estar ganhando desconto aí em qualquer compra, link na descrição do vídeo. Salve galera do canal GUERRAS GAMER, Marlene Avoz trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje com o lançamento do Rear of S.H.I.E.L.D., cara, e o anime, né cara, do Herói do Escudo aqui, agora em RPG. Eu já tinha feito aqui o pré-registro desse jogo, tava bem ansioso pro lançamento dele e a gente vai poder tá dando uma olhadinha de como vai ser a gameplay desse jogo, olha o Naufumi aqui, cara. E a ideia é ser bem legal, aqui é aquele tiranossauro Rex da primeira temporada, né, que eles tem que enfrentar, olha só, se a gente vai poder escolher a habilidade, colocar aqui, show de bola, né cara, aquele velho e bom RPG de turno e que eu tava bem ansioso pro lançamento dele. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, a animação tá bem legal, lembrando que aqui é meu primeiro contato, né, a gameplay do jogo, bem no início mesmo que eu tô começando aqui a gravar pra vocês. É, o jogo saiu neste, nesta quarta-feira, né, dia 9, 9 de novembro, se não estiver enganado. Vamos colocar aqui, olha aí a Ultimate, né cara. Na verdade, nem nem Ultimate, né, a cena lá que a Filo é comida, depois ela vai ser vomitada. Cara, quem nunca assistiu anime, eu super conselho a assistir, é um anime bom, anime que você vai se estressar muito, porque tem muita injustiça, mas acaba que é divertido, cara. É um anime interessante, diferente, trazendo aí a história do Naufumi. Aqui, por enquanto, tá aparecendo muita coisa em chinês e inglês, eu tinha lido um pré-questão desse jogo aqui, que ele seria, ele estaria legendado em PT-BR, né, vamos ver. Aqui ele vai usar o escudo da maldição, vamos bater. Agora sim, Ultimate, né, olha só a animação da Ultimate, bem bacana, me parece que tá com a qualidade bem alta, cara. Tanto gráfica, olha só, muito legal mesmo. Matamos aqui, eu tô curioso pra ver, principalmente a questão aqui, se vai estar legendado em português o jogo. Como eu falei a vocês, eles já tinham dito que o jogo seria disponibilizado em PT-BR, cara. Essa é a primeira parte aqui da história suave. Ou Shield Hero? Lembrando aí que eu vou estar deixando o link do jogo na descrição do vídeo, caso vocês se interessem. Olha aí a abertura, né? E o jogo é licenciado, tá, cara? Se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, não tem, o jogo ele tá totalmente licenciado aí. Shield Hero Rise. Eu vou pular aqui a abertura, tá? Vou pular essa cat scene. E já vamos aqui pra parte da história, que é a parte principal, né, que eu tô curioso pra ver aqui com vocês. New Captain... Tá, tudo em inglês, cara. Como é tutorial, vamos botar aqui, ó. O rei Panaka. Vamos pular aqui também pra dar uma olhadinha. Show de bola. Ele vai colocar o escudo, né? Ele veio com os outros dois heróis aqui. O bom é que a gente escolhe as habilidades. Aqui provavelmente vai sem área, o ataque. Show de bola. É óbvio que é o início, a gente tem que ver um pouco mais pra frente, mas a gameplay me parece que tá bem suave, cara. Bem saudável. Pra quem curte RPG de turno Como eu curto, ainda mais sendo RPG aí De anime, cara Porra, pra mim fica muito da hora Vamos pular aqui a história Já vamos pra outro capítulo aqui Ó, a gente vai jogar com a Biscate E com o Naufume, cara Aqui vai ser engraçado, né Battle Start Beleza, vamos só tá aqui com ela Komenasai Cada um tem três habilidades, né Provavelmente a quarta sendo aí a passiva Ai que eu não posso soltar, mas aqui eu posso Vamos bater aqui de novo Komenasai Cara, tá bem bonito o jogo Eu gostei, tá? Gostei do design Um pouco diferenciado E também nessa parte aí do jogo Ele Ser licenciado Faz uma diferença boa Novo sistema aqui desbloqueado Do Hero, né Que a gente vai tá fazendo a parte dos Ups dele Vamos botar aqui E aí já vai ter mais fases E é claro que antes da gente encerrar Aqui esse primeiro contato Com o game, cara Vamos ver aqui como é que tá o Summon dele, né Que bacana Eu vou deixar a animação pra vocês estarem dando uma olhadinha também Bem da hora, cara Você vê que é bem trabalhado, né Até mais do que eu esperava E é um Summon só, né Você vai ver um herói Provavelmente um herói padrão aí Que todo mundo vai tá pegando no início do jogo Viu a rixa, né Tá ótimo, cara Deve ser a padrão inicial pra todo mundo Aí a gente vai fazer um Basic Summon aqui Que talvez dê algo melhor É o mesmo Summon, né A gente foi pra outro tipo ali De banner ali De recrutamento Mas a animação é a mesma É, eu sei que é algo que todo mundo vai ficar pulando e tal Mas é legal você ver algo bem feito, cara Tá bem feito o Summon Eu particularmente gostei Ah, pegamos a Melt Show de bola, né A princesa Ela é qualidade rara E aí, ó A gente vai poder utilizar elas, né A gente já tem o Nalfume, beleza Vamos poder utilizar as outras duas Os outros três, não é No caso Um que vai desbloquear daqui a pouco Vamos lá Ela bate em área Bateu fofo, hein Apesar que deu crítico ali Mas bateu fofo Subiu um pouco o Power, né Provavelmente muito level E tá aí, cara Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Agradecer aí, geral, que assistiu até agora Já vou pedir pra deixar o like Pra fortalecer o canal Caso não seja inscrito ainda Se inscreve pra fazer parte aqui Da família Gas Gamer E aquela coisa, mano Eu vou continuar jogando em off É... Tô gostando aqui do jogo Desses meus primeiros contatos Então, pretendo continuar jogando E aí, dependendo de vocês A gente pode estar fazendo Ou não É... Uma série aqui do jogo no canal, né Trazendo mais conteúdos Eu vou estar me aprofundando mais Posso estar fazendo um guia aí Pra estar ajudando vocês Mais pra frente Isso tudo vai depender Do retorno que vocês me derem aí Em relação ao game Tá bom? Então é isso Valeu você que assistiu aí Tamo junto Até a próxima E fui! E aí O que é isso?